Tem gente preocupada e me perguntando, a APF também está te procurando pelo teu posicionamento religioso a respeito das eleições 2022? Vou responder logo após a vinheta. Que a paz do nosso grande e eterno Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um de vocês. Antes de eu comentar o tema central do vídeo, eu quero fazer aqui o jabazinho do patrocinador do canal, que é o nosso irmão Rodrigo. Ele tem esse produto maravilhoso que pode fazer você perder até 10 quilos em 30 dias. Eu perdi muito peso, estou muito feliz, muito contente. Eu posso recomendar, porque eu fiz uso, a minha esposa fez uso. Nós estamos maravilhosamente bem, a minha esposa magrinha, cabendo nos vestidos que ela tanto gosta de usar e eu cabendo também nos meus ternos para ir à igreja. Estava com os botões estourando. Fica até o final do vídeo para saber como adquirir esse produto. Tem pessoas que estão perguntando nesse comentário fixado como entrar em contato com o irmão Rodrigo, sendo que eles estão comentando no link do WhatsApp do nosso irmão. Nós estamos vivendo momentos totalmente sombrios, sombrios e apavoradores para aqueles que não estão apegados e nem alicerçados nesse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Porque, infelizmente, hoje você agir pelo que é certo, pelo que é correto, está sendo considerado um crime. Hoje em dia, é praticamente um crime você dizer que é um homem hétero e você falar que é uma mulher hétero. Já sabe o que acontece. E dar também uma opinião cristã em um panorama bíblico sobre a geopolítica, sobre os rumos que a política está tomando no Brasil e no mundo, aqui no país está sendo considerado um crime. As pessoas estão preocupadas comigo e me fizeram essa seguinte pergunta. Depois eu parei para pensar o porquê que me fizeram essa pergunta. O irmão Eusébio Garcia, agradeço a tua preocupação, meu irmão Deus que te abençoe grandemente, de pergunta. Irmão Reinar, o irmão também foi intimado pela PF, a Polícia Federal? Ele me fez essa pergunta porque o Vagnão, o pastor Vagnão do canal Vagnão, ele recebeu uma intimação da Polícia Federal. Ele não é o primeiro. O pastor Rodrigo Mocelin, há uns meses atrás, teve o seu canal suspenso por sete dias. Eu acho que ele tocou no assunto de homossexualidade e ele foi parar em uma delegacia. O pastor Rodrigo Dias, que tem um canal aqui no YouTube, o canal Povo de Deus, que é irmão do pastor Giovanni Dias do canal Povo da Fé. O pastor Rodrigo também, alguns meses atrás, foi levado à justiça por uma mãe de santo. Enfim, não se pode mais emitir uma opinião pautada e baseada na Bíblia Sagrada. E o Vagnão, que é pastor, ele recebeu uma intimação da Polícia Federal, deduzo eu que seja por conta dos seus comentários e dos seus vídeos de política, até que ele, eu não vi nada de agravante em seus vídeos, que eu assisto, apesar de nós termos tido um embate a respeito de alguns assuntos aqui do YouTube, algumas opiniões que ele deu, que eu achei que não tinha embasamento bíblico, eu não sou contra pessoas, eu não confronto pessoas, eu confronto ideias e posições teológicas, como eu fiz esses dias com o pastor Lamartine Pozella, que defendeu aqueles horrores que saíram da boca do Kleber Lucas. E o Vagnão, nós já tivemos alguns confrontos aí, acerca de alguns assuntos aqui no YouTube. Mas eu assisto o canal dele, não todos os vídeos, mas quando posso, eu assisto o canal do Vagnão. Apesar de eu não concordar com 100% do que ele fala, eu gosto de algumas coisas que ele fala e tem embasamento, tem peso. Como também você me assiste, e pode não concordar com tudo que eu falo aqui, mas você está aqui e me assiste, gosta do meu conteúdo, ou seja, pela minha pessoa, ou pela minha sinceridade, ou pela minha maneira de me expressar. Então, as pessoas ficam. Então, eu assisto os vídeos dele, e os vídeos de política dele foram mais espirituais, mais para o lado da espiritualidade. Agora, os meus vídeos foram vídeos mais incisivos, vídeos mais confrontadores, que inclusive, eu saí numa matéria do UOL, como sendo um dos líderes evangélicos, que estava apontando nas caixinhas mágicas, as caixinhas eletrônicas. E o Vagnão recebeu uma intimação. E eu, por certo, esse irmão que fez essa pergunta, ele se preocupa por causa que o Vagnão recebeu uma intimação, e eu também possa ter recebido. Bom, até o presente momento, eu não recebi intimação nenhuma da PF. Eu não recebi nenhum mandado da Polícia Federal. Então, eu estou bem em paz. Eu peço que Deus tenha misericórdia do Vagnão, e que o Senhor Deus possa ajudá-lo. Não é porque eu não concordo com algumas falas dele, que eu quero que ele seja preso pela Polícia Federal, pelo simples motivo de falar verdades bíblicas a respeito do caminho que se tomou acerca das eleições de 2022. Infelizmente, nós estamos vendo aí dias sombrios vindo. Eu falei, eu avisei as pessoas. Em novembro, muita gente saiu do canal, muitas pessoas ficaram bravas comigo. E eu falei, gente, não vai acontecer a virada que vocês esperam. Porque o sistema, ele tenta sufocar. O sistema, ele tenta oprimir. E em outro vídeo, eu disse que eu não tenho dúvidas que, às vezes, Bolsonaro esteja sendo pressionado, esteja sendo coagido para não fazer nada. O presidente Bolsonaro está numa sinuca de bico. Por quê? Porque, de um lado, tem uma esquerda furiosa, querendo a sua pele, a sua prisão a todo custo. E, do outro lado, existem brasileiros que questionaram o resultado das eleições. Ah, mas eles têm que aceitar. Bom, uma grande porcentagem de brasileiros estão no seu direito de não querer ser governados por um ex-presidiário, como é o meu caso e o caso de muitos de vocês que me assistem. Porém, essas pessoas que foram manifestar a sua indignação, a sua insatisfação, elas ficaram tempos na frente dos quartéis. Quando eu coloquei um monte de esqueletinhos esperando uma ordem dos generais, muitos me excomungaram. Porque eu, lá atrás, eu já conseguia ver o que possivelmente poderia acontecer. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Infelizmente, gente, nós estamos num tempo difícil. Não é isso que nós, brasileiros, queríamos. Mas eu falei pra vocês, vamos colocar a confiança em Deus. Vamos colocar a nossa confiança plena na palavra de Deus. Eu conversei com vários irmãos, tenho vários amigos que me dizem que até dia 31 vai ter alguma coisa, algum movimento. até minha esposa tem um pinguinho de esperança. Não que eu não tenha mais esperança. É como eu conversei com um irmão que mandou uma mensagem pra mim e falou pra mim, olha, eu queria que Deus tivesse colocado essa paz que está no teu coração, tivesse colocado no meu coração, de eu aceitar e esperar na palavra de Deus e no cumprimento daquilo que Deus quiser. Mas eu não consigo dormir, eu não consigo comer. Eu ainda estou apreensivo, preocupado com o que pode acontecer com o Brasil a partir de 2023. Eu, ontem, eu fui à igreja e ouvi uma pregação que falava claramente que a partir do ano que vem já se começam os rumos da tribulação. Então, o que nós vamos fazer? Continuar na presença de Deus, buscando a misericórdia de Deus, buscando o reforço do céu, buscando o renovo espiritual, porque é só Deus pra guardar a nossa vida, guardar os nossos filhos e nos preservar na fé, porque tudo está caminhando para uma deformação, já vem lá de trás, uma deformação ideológica, uma deformação das personalidades, uma abominação na educação. Mas é isso, gente, eu não fui intimado pela Polícia Federal ainda até esse presente momento. Se eu receber alguma folha, alguma intimação, eu vou vir aqui para falar pra vocês. Vocês serão os primeiros a saber a respeito disso, tá bom? Eu emprego toda a minha fonte de fé e de esperança na palavra, naquilo que Deus tem falado. Está chegando o tempo de se cumprir a palavra, né? Glória a Deus por isso. Queremos ser salvos, queremos ver a face de Deus, a face de Cristo, né? Então nós temos que estar preparados para o que vier. Esperando o melhor, preparados para o pior. Por favor, eu peço que você compartilhe os meus vídeos com outras pessoas, que você convide amigos e familiares para estar aqui no canal junto comigo. Bom, eu peço que você também deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho das notificações e eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e se você quiser perder peso com qualidade, com um produto 100% natural, sem contraindicação, 100% eficaz, que todo mundo aí, homem, mulher, jovens, podem se beneficiar com esse produto que é 100% natural à base de ervas. Eu recomendo, para mim fez bem. Veja o recado do irmão Rodrigo como adquiri essa maravilha. Uou! Paz e Deus, irmãos! Aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, o Nutron Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutron que o Nutron é top. vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição nos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutron. bom. Bom.